Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um Zero Assim, o podcast do Acelerados. Aqui comigo, Marcelo Mococamoura, Rodrigo Bola Machado, Hector Vieira, direto da Índia, vai contar tudo sobre esse país mágico em que ele esteve pra conhecer as motos da Bajá. E a nossa pauta hoje tá muito legal, galera. Na novidade quente, a gente traz a eletrificação da Kaoa Cherry. No descendo do muro, a gente quer saber Kaoa Cherry iCar, que é o novo elétrico da Kaoa Cherry, ou Renault, Kwid e Tech. Vamos falar também sobre o GP do Canadá de Fórmula 1, MotoGP da Holanda, próxima corrida. Vamos falar também da anterior, né? Na Alemanha, programação do Acelerados e, claro, perguntas e respostas da audiência. Como vocês já notaram, a minha mistura está um pouco rica. Eu tô meio rouco, eu tô meio estranho. Então, eles falarão mais do que eu hoje. Passo a bola pra vocês, meus caros. Ah, eu vou passar a bola primeiro pro Héctor, né? O Héctor acabou de voltar só pro pessoal de casa, entendeu? O Héctor acabou de voltar da gloriosa Índia, onde foi conhecer a nova marca de motos que tá entrando no Brasil, chama Bajaj, é isso? Bajaj. Meu caro Héctor, conta pra gente como foi a sua epopeia, o seu caminho das Índias, como foi? 30 horas pra ir, 30 horas pra voltar, na ponte aérea São Paulo-Dubai-Mumbai. Olha lá, a gente passa a oportunidade e as pessoas só reclamam. E de Mumbai você foi pra outra cidade, né? Foi, foi. Foi pra Pune? Como é que chama? Pune. É, e a bola... Estava impune. E a bola pune, né? Pune, exatamente. É, essa veio quicando. Bajaj Auto, vai ter videozinho explicando detalhes aí do que eles pretendem fazer aqui no Brasil. Confirmaram moto já pra cá, pro nosso mercado? Não exatamente modelos específicos, assim, porque ainda vai ter um evento de lançamento aqui no Brasil e tudo mais, mas são motos de 160 a 400 cilindradas que eles vão atuar aqui. E, cara, Bajaj, pra você que está nos assistindo e ouvindo, pode ser um nome bastante alienígena, mas só pra vocês terem uma ideia, a menor fábrica deles na Índia produz um milhão de motos. Só a menor deles, que é o nosso mercado inteiro de motos de 2021. É a terceira maior do mundo, né? É, terceira ou segunda agora, mas enfim, tá no pódio das maiores do mundo. E a dona da KTM vai fazer Triumph agora, de baixa e média cilindrada também, eles acabaram de fechar essa parceria. Então, assim, é uma marca desconhecida pra gente, mas tem um know-how, porque já fez colaboração com marcas bem grandes e, enfim, a KTM é uma marca cultuada e tudo mais. Ou seja, o mercado de motos brasileiro vai ver um grandissíssimo player chegando em breve. Isso é boa notícia. Ela vem pra competir com o CG, essas motos assim, nas cilindradas. É, essas motos CG, FaZe. Baixa e média cilindrada. Baixa e média cilindrada, sempre monocilíndrica, mas com uns specs um pouco mais... Aquela estratégia conhecida de uma marca que está chegando, né? Sim, tem um preço parelho, mas oferecer um pouquinho mais por essa mesma faixa. Valdirzão, tratou vocês bem? Muito bem. Gente fina demais, né? Muito bem, muito bem. Um abraço pro Valdir. Ô, chefe! Já estive com ele em viagens atrás, ficará muito bacana. Aí eu só tenho mais uma pergunta pra encerrar o assunto Bajaj no Acelerados. Hector, em poucas palavras, como é o trânsito na Índia? Caótico. Cara, é impressionante. A gente fica às vezes reclamando das buzinas dos motocas aqui, né, de São Paulo. Eu tava com saudade, cara. Buzina de CG, pra mim, é música. Pros meus ouvintes hoje, depois do que a gente passou na Índia, é impressionante. Vai sair um videozinho de lá? Vai, vai sair, vai sair. Deve ter algum temperinho aí de trânsito pra mostrar. Ótimo. Peguei tuk-tuk lá pra andar no trânsito, cara, é caótico. Claro, né? Vai pra Índia, não vai trazer especiarias, tem que ter um temperinho, velho. Muito bom. Vamos falar, então, de eletrificação da Caoa Cherry, que tá mudando completamente o foco no Brasil, né? É isso aí. A gente foi... Eles fizeram esse anúncio, né, de a primeira marca que vai ter um portfólio mais eletrificado com produção nacional, né? Eles anunciaram desses quatro que a gente tá vendo aqui. Esse aqui em cima é o Tiggo 7, Tiggo 5X, Tiggo 8 e o AISO 6. Esses três vão ser fabricados, pra quem tá nos assistindo, né? Os 3 SUVs. Os 3 SUVs vão ser fabricados lá em Anápolis. O Tiggo 8 ainda não, ele vai começar a ser importado por enquanto, mas vai ser nacionalizado. Tiggo 7 e Tiggo 5X já estão sendo feitos nas versões híbridas. E o AISO 5 vai ser o único que vai continuar sendo importado da China com o mesmo portfólio. Esse é o 6. AISO 6. Desculpa, AISO 6. Então, esses três SUVs, pra quem tá nos vendo, vão ser híbridos. Híbridos, exatamente. Todos são híbridos, híbrido leve menos o Tiggo 8, né? O Tiggo 8 é um híbrido plug-in. Ah, isso é importante também. Isso, isso aí. O Tiggo 8 é o híbrido plug-in. Então, digamos que ele é o único híbrido verdadeiro, como a gente conhece. Os outros são híbridos leves, que tem um motor de 48 volts no lugar do motor de arranque, que ajudam o carro a andar em velocidades mais altas, a sair e tal. Tornam o carro mais econômico. Mas, na minha opinião, eu acho que na de vocês também, é um quase híbrido, né? Não dá pra chamar de híbrido. É uma transição. É uma transição. A gente, inclusive, tava até aqui olhando ali na nossa programação. Desculpa te cortar a bola. Ele não anda só nesse motor. Não, ele não move e roda. Não move e roda. Não move e roda. Ele é um auxiliar. É por isso que é controverso chamar de híbrido. Exato. É basicamente como se tivesse um motor elétrico pra cuidar de toda a parte elétrica do carro. O motor a combustão vira só responsável por mover o carro. E aí você cria ali uma estrutura paralela, digamos assim, pra cuidar da parte elétrica do carro. Inclusive, você que ainda não entendeu muito bem como funciona essa tecnologia, essa quinta-feira, a gente vai publicar no nosso YouTube um comparativo que eu fiz com o Marcelo, que é o do Keystonec com o Jeep Renegade. O Keystonec é exatamente essa mesma tecnologia. É um carro com motor a combustão, entre aspas, até tradicional. O mesmo motor do HB20, 1.0 turbo. E traz esse sistema híbrido leve junto. E a gente conta ali um pouquinho o que isso traz de benefício real. Contra o Renegade. Contra o Renegade, 1.3 turbo. O Stonec tem o modo coasting lá, que é o velejar, que eles falam. Que é exatamente, desliga o motor a combustão e fica tudo em altas velocidades, fica só com o motor elétrico. E aí você consegue economizar combustível com gasolina a 7, 8 conto. Apesar de não ser um híbrido tradicional, é uma boa solução. As marcas alemãs, por exemplo, a Audi, a Mercedes, já tem os híbridos leves, que não chamam de híbridos. É, é verdade. Não colocam esse nome. Não, inclusive é como se fosse um equipamento que está no carro. É, eles chamam, internacionalmente, convencionou-se chamar de mild hybrid, que eles falam. M-H-E-V, esse tipo de veículo. E os três, o Tiggo 5X, o Tiggo 7 e o Arizo 6, vão ter o mesmo power train, equipado com motor 1.5 turbo flex, de 160 cavalos e 25,5 kg de torque. Isso representa um ganho de 10 cavalos, tanto para o sedã quanto para o 5X. Mas, no caso do Tiggo 7, a versão combustão dele, normal, é um motor 1.6 turbo, de 187 cavalos. Então, rola um downgradezinho aí de potência. Porém, ele é mais eficiente. E, de todos os carros, é o que tem a menor diferença de preço entre a versão meio híbrida e a versão a combustão. São R$ 9.000,00 de diferença por aí, entre uma versão e outra, justamente porque ele é menos potente e tudo mais. Preços aqui, começando, o mais barato é o Arizo 6, R$ 159,990, Tiggo 5X, R$ 169,00, R$ 7,00, R$ 199,00 e R$ 8,00, que é, como a gente falou, o único híbrido de verdade, o único híbrido plug-in, R$ 269,990. Bola, você que estava fazendo a comparação aí com o grande rival dele, que é o Compass, são R$ 90.000,00 de diferença, né? Isso, exatamente, isso que é o único, na verdade, o Smiled Hybrid tem outros concorrentes, mas acho que o mais relevante aqui para a gente olhar é o, de fato, é o Tiggo 8, que é o único, que é o plug-in híbrido, de fato, e que tem um concorrente importantíssimo no mercado, que é o Deep Compass 4 by E, que a gente já conheceu aqui no Acelerados, com um vídeo muito legal com o Rubinho lá no Ares do UTI. E com o Gerson também. E com o Gerson também. Pô, o cara, caramba. É que você está sempre, o Rubinho, nem sempre. Não é porque eu estou rouco que eu não vou falar. Mas vamos lá, o Compass 4 by E... E só para, antes de continuar o Tiggo 8, só uma informação importante dos Mild Hybrid, eles são 13% mais eficientes do que usar combustão, só para ter uma comparação para... Sabe a vantagem que é de você comprar um carro? Por que você optaria por esse carro, para essa versão? Isso, e aí até como referência, você falou 13% de diferença de consumo. Já o Tiggo 8, que é um carro híbrido de fato, a promessa aqui é média de 42 km por litro. Então, é muito mais, a diferença é muito maior. Porque você consegue, de fato, ter um modo elétrico que você usa na cidade, sem gastar gasolina e tudo mais. Só voltando, então o Compass 4 by E está perto de 350 mil, esse carro por 270, então é um... É um 80 conto de diferença, bem relevante. E tem outro concorrente que deve estar chegando aí no mercado também para brigar aí, é o outro chinês, o BYD. A BYD está... Vai lançar um híbrido também. Para disputar exatamente, tanto com o Compass, quanto contigo e outros concorrentes que estão vindo por aí. E vai, exatamente, dentre... Disputar comigo? Contigo. Contigo, exatamente. Ah! Ah! Comigo vai... Não, contigo. Ah! Sabe o que é isso, né? Convivência com o Munhoz. Munhoz. Vai gravar, fica lá, final de semana, Mercedes-Benz Challenge, não sei o quê. Vai gastando todas... Deixa o seu like aí, essa aí foi fantástica. Você falou em outros concorrentes que virão, um deles é da Great Wall, da Grande Muralha, que vai vir. E eu peguei emprestado este slide, rapidamente, não vou entrar em muita tecnicidade aqui, mas é só um detalhe interessante, que os carros híbridos que estão vindo da China, provavelmente vão vir todos com essa tecnologia que eles estão chamando de DHT. Os carros da Great Wall também vão vir com ela. Que é o seguinte, jogando em minutos, porque é bem complexo. Basicamente, os motores elétricos, eles são acoplados às engrenagens do que seria o câmbio. Então, esses carros não têm câmbio de 8 marchas, 7 marchas, 5 marchas, etc. Eles têm engrenagens para baixas e médias velocidades e engrenagens para altas velocidades. E essas engrenagens são administradas diretamente pelos motores elétricos. E são dois motores elétricos que eles trazem. Aqui, para quem está vendo no YouTube, vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Enquanto um motor elétrico fica realmente só focado em tracionar as rodas, o outro motor elétrico serve como a mesma função do mild hybrid, de ser um motor de arranque, alternador e tudo mais. Mas ele também pode auxiliar o motor a combustão a tracionar as rodas. Ou seja, na prática, você pode ter três motores atuando para tracionar as rodas. Esses dois elétricos aqui e o a combustão. Só que o interessante desse sistema é que ele tem várias combinações. Você pode estar andando só com esse motor elétrico, andando só com dois motores elétricos, só com o motor a combustão. O motor a combustão também pode servir só de gerador, enquanto os outros dois elétricos estão movendo o carro. Enfim, é só para já te ambientar aí, porque muita coisa vai mudar nesse futuro eletrificado, inclusive a maneira como a gente entende câmbio, transmissão e tudo mais. Sim, é isso que eu ia falar. O pessoal aqui tem medo do futuro do carro elétrico e tal. Cara, a tecnologia está começando a ser desenvolvida. A gente está no começo disso. Isso aqui é a prova de que a cada ano que vai passando, conforme as marcas, os cientistas, os engenheiros vão entendendo melhor a tecnologia, novas ideias são criadas. Excelente explicação. Eu não entendi nada, mas eu estou fazendo aqui uma cara de que estou por dentro de tudo. Brincadeira. Mas vamos tentar simplificar ao máximo. Marcha, câmbio, esquece em carro elétrico. A maioria dos carros elétricos só tem uma marcha e ponto final. Acho que só o Taycan que a gente conhece. Os mais nove tem duas que é exatamente isso. Uma para arranque e outra para velocidade máxima. Perfeito. Aqui temos também a mesma coisa. Duas marchas, uma para média, uma para alta. O motor a combustão, nesse caso, ainda existe, porque estamos falando de um híbrido. E temos dois motores elétricos que podem ter combinações infinitas. O combustão carrega o elétrico, o elétrico pode só girar as rodas. Isso. Muito interessante. É bem legal esse sistema, em termos de engenharia, mas é bem complexo de você explicar no detalhe, só que conceitualmente é isso. Dúvida, dúvida. Diga. Só para carro chinês, essa tecnologia? Curioso isso, não? É, a primeira vez que a gente está vendo, acho que o conceito da Europa de carro híbrido, eu ainda não vi essa engenharia. Eles estão chamando de dual motor, porque são dois motores elétricos que eles colocam lá na China. Então, assim, eu acho que está acontecendo lá, o movimento está acontecendo lá, mas se se provar algo eficiente, porque qual que é a vantagem de você ter esse sistema, que eles falam, tanto a Coward Cherry, quanto a Great Wall, e o ID também, é que você pode ter uma autonomia do modo elétrico muito maior do que num híbrido plug-in convencional, que só tem um motor elétrico. Esse não é plug-in. Esse é plug-in. Esse é plug-in. Mas essa tecnologia dá mais autonomia. E dá mais autonomia. Que é o que faz falta para o híbrido plug-in atualmente. Quanto o seu Mini faz de máximo? 45, 50. Aqui está falando de 200. Acho que a diferença prática é isso. Só trazendo, então, números gerais do Tiggo 8. 1.5 turbo a gasolina, com o sistema híbrido gera 317 cavalos, 56 kg de torque, 0 a 100 na casa dos 6,7 segundos, como a Bola falou, média de até 42 km por litro, e 77 km apenas no modo elétrico. Ou seja, quase o dobro do Mini do Gers. Faz uma baita diferença. Faz muita diferença. Cara, assim, para mim, uma bela paulada no segmento. E acho que vai chacoalhar muita gente. Vai fazer muita gente se mexer aí. Preço competitivo. Competitivo, assim, né? A gente está falando 80 mil a menos do que o principal rival. Bem equipado. Motor potente. 0 a 100, ótimo. Boa capacidade de autonomia. Não é 4x4, né? Não é 4x4. Que é um diferencial do Jeep, né? Tem esse diferencial de ter um motor elétrico no eixo traseiro. Muito legal. Boas novidades. Fiquem atentos, porque a parte técnica vai mudar muito do que a gente conhece, né? A gente vai ter que aprender muita coisa. Vamos todo mundo aprender junto. Muita coisa nova. Legal demais. Agora vamos para o nosso descendo do muro. Muito bem. Voltando para você que é atento aqui no jogo do Sete Rios. Mudou alguma coisa na nossa mesa. Mudou alguma coisa. Alguma coisa mudou. Fiquei de olho. Mudou alguma coisa aqui no microfone. Temos... Ai, cara. A primeira pergunta é Steve Jobs já ressuscitou para processar? Essa aí. Eu estou muito curioso para saber, porque... Como é que eles estão usando esse novo? Será que não tem esse registro? Recentemente, inclusive... Não. Eu acho que vai dar problema, assim, porque a Gradiente... Lembra da marca Gradiente de eletrônicos? Sim. Ela lançou no Brasil há alguns anos um iPhone. Que era um telefone dela, a Gradiente, que ela chamou de iPhone. Ora, ora bolas. E deu problema. A Apple processou e tal e a Gradiente não foi permitida de lançar esse produto. Mas o iPhone, com certeza, existe a patente. Agora, a Icar, eu não sei. Mas é? Não sei. Não sei. Mas, assim... Será que um dia eles já falaram assim? Talvez um dia a gente faça carro e já pode botar aí no... É possível. No ímpico. Mas você, como filho de advogado, Marcelo, você acha que isso aqui já não é uma... Não, não. Se o nome Icar não está patenteado, pode usar. Pode estar patenteado nos Estados Unidos e não no Brasil. Pode ser também. Acho que é o mais provável aí. Mas enfim. Até porque esse nome é do Brasil. Lá na China ele se chama EQ1. É. Então é isso aí. É. É isso aí. Já descobrimos. Já descobrimos. Os caras são melhor que a gente. Vamos lá. Fala tudo sobre essa belezinha. É agora o elétrico mais barato do Brasil. Elétrico mais barato do Brasil. 140 mil reais. Ele é o preço de lançamento dele. Ele é bem assim. Leva duas pessoas e meia. Ele é homologado para quatro pessoas. É. Só que, como vocês estão vendo aí, só duas portas. Dois mais dois. Vai. Só leva dois adultos e duas crianças. E duas crianças. Três metros e vinte de comprimento e dois e quinze só de entre-eixos. Então é um carro bem compacto mesmo. É tamanho de Jack J2? É isso? É um pouquinho menor. Menor ainda. São 50 centímetros a menos que um Kwid, né? É. A brincadeira aqui é essa. A gente tem os dois carros elétricos mais baratos. Dos principais. Ainda tem um EJS1. Mas eu peguei esses dois, que são os que estão mais na mídia ultimamente. Esse aqui por causa do lançamento. E para fazer esse comparativo mesmo, de um carro urbano elétrico, qual dos dois entrega mais? Só continuando aqui, é o iCar contra o Kwid. Contra o Kwid Tech. É isso que a gente está falando aqui no nosso descendo do muro. Muito bem. O apresentador que chamou, não fez o seu trabalho. Muito obrigado. Fez pela metade. Pela metade. O Kwid Tech. E assim, o que é interessante desse carro em relação de diferença do Kwid? É que diferente do Kwid, que é o mesmo carro, a combustão é o elétrico, a mesma estrutura e tudo mais. Esse aqui, ele já é um carro totalmente pensado para ser um elétrico. Então ele tem uma estrutura de alumínio, no habitáculo dele, enfim, um chassi. Só que a carro seria dele... A palavra do dia é habitáculo. Habitáculo. A carroceria dele é toda de plástico, o que ajuda ele a ter uma autonomia um pouco maior. Por isso que ele tem 280 km de autonomia estimada. Contra no Kwid, deixa eu ver aqui a do Kwid, é de 240 e poucos. Aqui, tem algum lugar aqui, não estou conseguindo achar agora. 265. 265, exatamente. Então é um pouquinho maior a autonomia, só que, por ele ser um carro bem subcompacto, ele é bem menor do que o Kwid também. Por exemplo, o Kwid tem 2,42 de distância entre eixos. Já dá para levar dois adultos atrás com mais conforto. É, o pessoal que já andou de Uber Kwid, é apertado atrás, mas cabe, né? O Cherry aqui tem 2,15 de atleta, são 30 centímetros, é relevante. E acho que outra coisa, meu caro Hector, que eu queria te perguntar, que estou lendo aqui no roteiro, que me chamou bastante a atenção, é o sistema de carregamento do Kao a Cherry, né? A gente fala que ele é compatível com a carga rápida de corrente direta de até 50 kW com 36 minutos para recarga completa. Putz, esse acho que é o dado que mais me surpreende. Sim, porque não é muito comum, né? Você ter esses carros elétricos um pouco mais básicos e tudo mais, porque você precisa ter um conversor ali no carro para poder fazer, enfim, ter a possibilidade de você ter essa carga direta de carregamento que é muito mais rápido, né? Então é um dos diferenciais dele também. se você for encarar... É que ninguém vai encarar muita viagem com ele para isso ser uma super vantagem. Mas posso te falar uma coisa que isso é uma vantagem? Eu estava em Portugal há um tempo lá com a minha digníssima e um amigo dela faz Uber lá e ele tem um Zoe, um Renault Zoe. Qual era a coisa que fazia ele parar o dia dele do Uber? Recarregar. Então ele andava, rodava, 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 parou, deixava duas horas carregando o carro, ia para casa, ia para a praia, sei lá, carregou, voltava e ia trabalhar de novo. A hora de almoço dele ele ia deixar... Exato, quando você troca duas horas por 36 minutos, para quem trabalha com isso, para quem precisa do carro, é uma diferença considerável. E outra diferença também é que o iCar, ele é um pouquinho menos potente do que o Kwid, são 61 cavalos contra 65, porém, ele é um pouquinho mais turcudo, são 15,5 de torque contra 11, 11,5 do Kwid. E isso faz com que a aceleração do Kwid seja na casa dos 14 segundos e do iCar na casa dos 11, 12 segundos. Vou descer do muro. Desça do muro. Vou descer do muro. Desça do muro. Já mudei de ideia duas vezes. Normal. Desceu do muro, pulou de volta. É. Peraí, só antes, qual o preço do Kwid? Do Kwid é 146 mil. Tá bom. É o mesmo preço, né? 139, 149. Cara, racionalmente ia dizer o Kwid, porque é um carro com quatro portas, maior, mas esse é um segundo carro, né? Se eu fosse ter, eu gostaria de ter um iCar. Eu também. É um design mais sofisticado, é um carrinho mais interessante, é meio que um smart. Eu lembro do smart. Exatamente. E de frente, eu achei que ele... Deve ser super prático na cidade. Eu achei que de frente ele parece o Toyota IQ. Parece. É verdade. Ou um Aston Martin Sigrid. Aston Martin Sigrid. Já foi confirmado para o Brasil, hein? Junto com a Alfa, Robel. Não, e tem teto panorâmico, por exemplo, tem uma central multimídia maior. Ele é um pouquinho mais, tem carregador com indução. Quanto é o iCar mesmo? 139. É, 7 mil de diferença. Assim, legal. Eu gosto da tendência, carros urbanos, pequenos, econômicos. Acho bacana. Acho... Isso é muito importante. Tem que ter coisas como essa para você fazer... Comprar pessoal de frota, pessoal que vai trabalhar. Ou então é isso. Segundo carro para a cidade. Acho que isso aí é uma tendência interessante. Acho que ganha o mercado brasileiro. Vocês dois foram de iCar, então. É. É isso. Eu vou de Quid. Eu acho que mesmo preço, eu vou com o que oferece mais espaço. pelo menos, já que eles têm números muito parecidos. Porque é isso. Espaço, você só sente falta quando você precisa. Às vezes, você vai ficar no iCar e vai falar, não, sempre me oferece. Até o dia que você precisar levar alguém a mais ou uma bagagem a mais. Golden Retriever atrás. Se você fala, por 7 mil de diferença, aí eu vou de Quid, então. Você acha que a Vitória ia achar mais fofinho? Qual dos dois, quando você chegasse para dar uma volta com ele? Ah, o iCar. É, parece um smart. Acho que eu vou de iCar também. Vai. Eu vou de iCar também, mas eu acho que ele é mais... Ele materializa melhor do Zeitgeist. Nossa Senhora. Pô, peraí. O cara, na mesma edição, falou habitáculo, Zeitgeist. Zeitgeist quem? Zeitgeist. É de comer ou a pessoa... Ele jogou com o Kliss, mano. Isso, exatamente. Alemanha de 90. O Zé do Gás. Vamos lá, então. Bora. Já descido do muro, vamos agora para o nosso debate. GP do Canadá de Fórmula 1, vitória de Max Verstappen, falta absoluta de competência de Carlos Sainz. É Sainz condições de torcer pelo Carlos. Acho que era uma polêmica. Peraí, eu tô dando os highlights. Tô dando os highlights aqui, tá? E como eu tô dando os highlights, eu defino. Primeiro pod de Lewis Hamilton. E eu tenho só uma coisa. Segundo pod desse ano. Primeira corrida, ele pega pod. Segundo pod desse ano. Tudo isso, eu resumo a uma coisa. O Hamilton e a Mercedes, em vez de reclamarem do porpois, que é a batida no solo... Efeito mola. Efeito mola, ou seja, eles deveriam ter colocado um adesivo lá no começo da temporada, rebaixar é arte, raspar faz parte. Tipo, ou por poesia é arte, touch a little bit is apart. Porque tocou e o carro tá rápido, e tá melhorando, e tá indo, e gera todo aquele debate. Será que foi dor nas costas mesmo em Baku? Será que foi pressão na FIA? Qual aquela situação toda? Mas, enfim, GP do Canadá, super interessante, uma corrida legal, como sempre é, nas ruas de Montreal. E eu digo, olha, em competência de Carlos Sainz, vamos dizer, eu e Munhoz estávamos assistindo essa corrida, na parte final ali, a gente tava cobrindo, correndo lá na Mercedes-Benz, e Munhoz cobrindo, e aí, cara, a hora que o Sainz chegou em cima do Verstappen, não é possível, ele tá com o carro mais rápido, ele tá com o pneu mais novo. DRS. Se DRS, alguma colocada de lado, ele vai ter que dar. E aí fica aqui a definição, a polêmica. Faltou competência para o Sainz, ou o capeta e fama de guri Max Verstappen é uma máquina, porque o homem é um computador e não botou uma roda na terra, ele não freou cinco metros fora do ponto, ele não deu a menor chance do Sainz sair tracionando daquele hairpin mardito pra tentar colocar de lado. Isso é uma coisa que a gente fala, a gente falou muito do ano passado da polêmica lá do Michael Masi, e aí a gente às vezes esquece de falar que o Verstappen é um baita piloto, ele é muito bom, ele não erra, não erra, não erra, não erra. Ele falou, tive que ir no meu limite pra não deixar o Sainz chegar, foi mais difícil do que eu imaginava, mas a pergunta é, Leclerc passaria? É, o Rubinho falou isso na coisa com o Regi, ele falou, olha, não sei se o Leclerc passaria, mas acho que ele ia botar ali de lado. Em algum momento ele ia arriscar. Cara, mais do que a Iska, talvez pudesse ter um toque, talvez pudesse ter a briga franca pelo campeonato, então, eu acho que ele iria mais de peito aberto. O Sainz, claro, quer ganhar a primeira corrida, ainda não ganhou, lembrando disso, mas jogar um segundo lugar fora ali também, ter um toque e tal, é um prejuízo grande. Pro Leclerc, se ele tem, ele tinha que tentar, se ele estava em segundo, né? Mas eu acho que o Leclerc, não sei se passar, mas assim, aquele momento de emoção, ai, será que agora vai? Eu acho que teria em algum ponto. Eu acho que o carro do Leclerc também estava mais ajustado para isso, porque como ele largou lá de trás a classificação para ele, tanto faz, ele não ajustou o carro dele para a chuva. Ele tirou pressão de aerodinâmica. Exatamente, como o Sainz. Então, tem tudo isso, óbvio, da diferença dos pilotos, o Max ser um gênio, mas o carro da Ferrari também, em reto, estava perdendo mais, porque ele estava com mais downforce do que o carro da Red Bull. Então, talvez o Leclerc poderia ter uma vantagem por causa disso, estava com menos downforce, acho que ele teria uma ferramenta a mais para tentar dar um susto no Max. E aí, agora, eu preciso trazer uma pensata minha. Pense. Quanto tempo você acha que vai demorar até a Liberty Media entender que precisa colocar irrigadores automáticos aleatórios no meio da pista de Fórmula 1? É, para eu já falei, tem que ser o Você Decide que tinha na Globo antes. O Sábado... que foi dita como bizarra pelo Bernie Eccleston, seria melhor que todos os dias. É maravilhoso. O Sábado foi sensacional, cara. Ver o que o Alonso conseguiu fazer com aquela alpine foi sensacional. você já imaginou se tivesse esse irrigador no hairpin? Imagina que legal, velho. O que não ia agitar, os caras chegaram para frear de pneu slick, ele molharia e ia sair no drift. Eu vou te falar, eu juro que eu pensei nisso. Beleza, você pode até falar que isso não é a Fórmula 1. Beleza, não é a Fórmula 1. Então vamos criar a Fórmula X. Eu assisto a Fórmula X. Fórmula Super Cat. Mano, deve ser legal para casa. Fórmula Tele Cat. Exato, Fórmula Tele Cat deve ser muito mais legal, porque imagina, você está entrando na curva, pum, irrigador, fudeu. Concordo, Bola. se tivesse um irrigador ali no herpinho... Aí ele vira uma nova temporada de Round 6. É isso. O que diz que é ruim isso? Olimpíadas do Faustão na Fórmula 1. Mas olha, galera, o que o... Eu gosto de ver essas coisas do piloto sendo pressionado no limite do limite, porque trazendo aqui para o meu pequeníssimo mundinho, a coisa mais difícil que existe quando você está pilotando é ter um cara na sua bota ali. Você está na sprint race, disputando, você vê o cara ali no retrovisor e tal. É muito difícil não errar. É muito difícil manter o mesmo tempo de volta. E eu vejo vários pilotos que são muito bons lá na sprint, na Mercedes, que o cara te passa. Mas na hora que inverte a situação, ele começa a errar o que ele não estava errando quando estava atrás de você. Então o cara atrás de você era uma máquina. Te passou, começa a fazer coisas. O que aconteceu com o cara? Porque ele mudou a posição, ele está sendo caçado. Então, vê o nível de concentração do Verstappen, a tranquilidade, a forma como ele guia. E aí o bola está tendo dificuldades técnicas, o bola já vai voltar. Voltei. Eu acho que é muito legal imaginar como é que está trabalhando a cabeça dele. Como é que... São muitos anos de experiência. O cara é campeão mundial de kart shifter. O kart shifter é mais rápido de pensar do que o Fórmula 1, o cara em um nível altíssimo. Então ele está muito acostumado a defender posição nesse grau que eles disputaram. e também imaginar o Sainz, aquela coisa, o que passava, como diria o Gavão, o que é que passa na cabeça do Sainz? O cara nunca ganhou uma corrida. Deve estar bem frustrado. Nossa, ele devia estar com sede. Mas ao mesmo tempo, meu, 340 por hora naquela freada, vai fazer o quê? Vai mergulhar que nem um maluco? Vai jogar tudo fora? Eu acho que essa corrida, para mim, como a mãe do automobilismo, foi muito legal de assistir nesse ponto. Cara, é, Canadá é sempre muito legal. É uma pista muito legal. Mas, assim, falando agora sobre classificação geral, o Estapen abriu 49 pontos, né? Porque, na verdade, a diferença dele é para o Leclerc. O Pérez está ali, mas o Pérez nunca vai ameaçar. Então, 49 pontos é a distância dele para o Leclerc, 175 a 126. Sem querer ser mãe de Ná, mas, para mim, o campeonato já era. Quantas corridas já foram? 9 ou 10? 9. É, 9. Tem 14. Quase na metade. É, quase na metade. A gente já falou isso algumas vezes. O Leclerc começou nessa posição 50 pontos à frente. Virou. Tem a questão da confiabilidade, né? Os carros estão quebrando. O carro do Pérez quebrou. E outra, né? O Leclerc largou a laga de bagagésimo porque ele já teve que trocar tudo. Então, assim, você pega uma quebra do Verstappen e uma vitória do Leclerc, que não está difícil de acontecer nesse campeonato, né? Mudou a Fórmula 1 nesse ponto. Onde é que você via o motor fumando? É, fazia tempo, né? Em 2006 você via isso. Em 2005. Em 2022. Coisas malucas estão acontecendo. Mas a questão agora é que não é mais uma certeza, por exemplo, como estava dando a entender no começo do campeonato, que se um se der mal, o outro automaticamente vai ganhar. Não, porque o outro também pode se dar mal, né? Exatamente. Então, assim... Ah, não, mas o... Eu não acho que acabou não, Mococa, porque a Ferrari ainda é muito rápida. Obviamente o acabou é um exagero, mas assim, no nível de excelência que tanto o Verstappen quanto o Red Bull estão, eu vejo a distância abrindo e não a distância diminuindo. Ele está em uma posição bem confortável. Se continuar hoje, se continuar hoje do jeito que está, sem carro quebrando, e com a Ferrari, dois décimas rápidas em classificação, que ela está fazendo a maioria das poles e na corrida, inverte uma vez, ganha um, outro ganha outro, se nada muito diferente do que está acontecendo hoje acontecer, realmente acabou. É, mas a gente tem que olhar que... Tem o teto orçamentário, Exatamente. Tem isso que acontecer. Exatamente. Mas eu achei curioso uma coisa que o Rubinho falou para a gente na última gravação, que foi logo depois da etapa anterior do Canadá, a Zé Bajão, né? A Zé Bajão. Que a Ferrari fez alguma... Fumou, fumou o Leclerc. É, e aí eu falei na gravação, aqueles papos ali, eu falei, puta, azar da Ferrari, né? Aí o Rubinho falou, não é azar, eles estão tão pressionados que eles estão tentando fazer coisas que eles não estão preparados para isso. E aí você força o equipamento, você força o carro e aí acontecem problemas. Tipo, a posição que a Red Bull está em relação à Ferrari é muito confortável. A Ferrari está muito pressionada. Tanto que a Mercedes está aproximando da Ferrari, né? A diferença de ponto caiu. Tem duas questões aí. Dois GPs. O teto orçamentário, galera, para vocês que não sabem, já está em vigor esse ano, né? Antes as equipes estavam gastando 500 milhões de dólares por ano. Agora, não sei qual é a conta. 180, eu acho. 140, sim. Caiu radicalmente. Então, você tem que escolher onde você vai gastar suas fichas para desenvolver o carro. A gente não sabe, né? Só eles sabem quanto a Mercedes gastou até agora, quanto a Ferrari gastou e quanto a Red Bull gastou. De repente, a Ferrari já gastou 80% do orçamento e não tem muito mais para onde evoluir o carro. A Red Bull não e vai evoluir até o final do ano. Ou ao contrário. Tem esse jogo. Ou ao contrário. E também não sabemos quanto cada uma delas está abrindo ou fechando a agulhinha do carburador para esses motores andarem mais e estar mais pressionada a ponto de acontecer isso que aconteceu lá em Baku. Então, tem muita coisa para rolar. Esse é um ano bem interessante, muito diferente. De novidade, né? Tanto que a própria dificuldade da Mercedes em evoluir o carro dela tem muito a ver com esse teto orçamentário. Porque se fosse antes, a cada GP diferente eles iam trazer um carro diferente porque era dinheiro virtualmente infinito. Só que agora não. Agora eles têm que calcular exatamente onde está o problema para tentar fazer uma coisa bem específica e fazer um teste. Por isso que demora essa curva de evolução. Eu lembro do Rubinho ter falado isso uma vez que na questão de evolução de carro é que você tem que escolher entre A e B. E às vezes nem A nem B é o bom. O bom é o C. Só que se você escolhe o A você não chega no C. Você chega no D. Então se você escolhe o caminho errado é uma árvore. Ela vai ramificando. Às vezes você escolhe o caminho errado e aí ferrou. Não tem o que fazer. Você não vai chegar no melhor porque o seu princípio foi errado. É muito interessante isso. Porque às vezes a gente vê no futebol e você vê o cara não está jogando nada. É só trocar. Substitui. Troca o cabeça de baga pelo outro. Amigo, desenvolver Fórmula 1, velho. A física não permite, Arnaldo. É isso, cara. Você tem que brigar com a aerodinâmica. Agora outras coisas legais também. Zhou. É Zhou? Zhou. Zhou. Chinês. Primeira vez que pontuou. Segunda. Segunda vez? Segunda. O Bahrein chegou em décimo. Mas não, fez ótimos pontos. É verdade. Ele fez pontos na primeira corrida. Mas é o maior ponto dele. Oitavo. Oitavo. Alonso Lagos II teve uma corrida infeliz de estratégia. Mas disse ele também que a partir da volta 20 mais ou menos ele teve um problema de motor que ele tomava um segundo de reta. É mesmo. Vazamento de ar. Mas assim, no geral... Alonso vive na desculpinha, né? Não vive a nada. Mas no geral, Alonso está fazendo um bom ano de resultado, de performance e mesmo assim está tomando um espanto de Ocon, né? O dobro de pontos. O que me surpreende é o Ocon. Porque às vezes a gente falou o Ocon tomando o Alonso baita piloto, mas já é um quarentão, né? E estava tomando uma fofada às vezes do Alonso e esse ano está bem consistente. Concorda. Braço a torcer para o Ocon. Tem alguma treta política para acontecer aí? Porque a Alpine tem um problema nas mãos que é o Oscar Piastri, que é o cara... Australiano. A revelação, o supertalento que tem que encaixar aí na equipe deles, né? Não sei se... Como é que vai ser? Para o ano que vem... Como é que estão os contratos do ano que vem? Ainda não estão renovados, nem Alonso e Ocon, né? Eu confesso que de cabeça eu não sei. Eu duvido que o Alonso tenha mais do que um ano de contratos. Não, o Alonso não está renovado. Qual a idade que ele tem? O que eles vão fazer? O Ocon é longo prazo. O Ocon está garantido. O Ocon está garantido. É verdade. O Ocon está garantido. O Ocon está garantido. O Alonso... Oi? É 2024. O Ocon 24, como lembra bem o Daniel Teles. Então tem a vaga do Alonso. Vão manter o Alonso, vão colocar o Piastri e o chefe da Opini perguntado se o Piastri vai correr o ano que vem e ele falou sim. Ou seja, aonde? Só falta saber aonde. Como piloto de teste. Já se cogita... Vai correr às vezes. Não, já se cogita no lugar do Latifi. Tem algum acordo ali para encaixar ele na Williams. Ah, como o Albon está lá de acordo também, né? É, basicamente. Coitado, hein? A batada do Alonso está assando. Pode ser que ele não fique na Opini o ano que vem. Fala-se do Alonso até na Aston Martin também. Enfim, vai acontecer alguma coisa aí. Eu não acho que... Acho difícil que a dupla da Opini seja Ocon e Alonso ano que vem. Continuando. Agora, mas o Alonso além do sensacional sábado que ele fez é impressionante a mudança de personalidade dele, né? É, ele está felizão, né? Cara, o pessoal falou Montreal, primeira vitória do Hamilton lembraram do ano de 2007 e tal. Cara, o Alonso de 2007 era um pé no saco, mano. O cara brigava com todo mundo. Hoje em dia ele é de boa. Vai, o carro deu problema ele não xinga ninguém. Ah, boa. O Alonso... A idade, né? Muito de vários. É isso, ele está... Conquistou tudo o que queria, né? Então, é outra pegada. Para você aí de casa que está estressado e fulo da vida é uma relaxada. Quando ele pensa em ficar fulo da vida ele lembra que ele tem dois troféus de campeão mundial e muitos bilhões de euros na conta. E ele vitória em Le Mans. Mas assim, também sendo muito honesto fisicamente é difícil na idade do Alonso a cada ano que passa o quanto ele precisa se aplicar mais para, tipo, aguentar um campeonato de 22, 23 corridas. Cara, por que o Alonso é melhor do que o Ocon? Porque o Alonso com a mesma idade do Ocon metia meio segundo no Ocon. É isso. Quatro décimos, entendeu? O cara de 41 anos pode dizer o que for. Pode ser triatleta o Alonso. Pode andar de shifter quatro, cinco vezes por semana. É outra pegada física, mental do cara de 41 para 25 que tem o Ocon. Então, com 41 ele está fazendo o que ele faz. Ele é um fenômeno. Fenômeno. Tem o que falar. Entendeu? Então, por isso que o Ocon para mim é um bom piloto. Não é um cara que... Não, é um bom piloto. Ele não está no mesmo nível dos outros nomes mais jovens, por exemplo. Se a gente pegar o Norris, se a gente pegar o Russell... Ainda não mostrou. Eu diria que ele está no nível do Sainz. Latifi. Sainz. No nível do Sainz. É um muito bom piloto. É. É isso. Acho que está nesse nível. Mas o Ocon é mais novo ainda. Eu acho que a curva de evolução do Ocon ainda é maior. O Sainz já meio que bateu no teto ali. A gente já sabe mais ou menos aonde ele chega. Mas o ponto é acho que nenhum deles é estar naquela prateleirinha ali de possível campeão mundial. Assim como, para mim, o Ricardo saiu dela. Saiu. Apesar de que ele está fazendo corridas melhores. Categoricamente, mas... É, mas em 13º. Exato. A janela dele passou, né? Passou. Infelizmente, é um cara muito legal. É um cara muito legal de acompanhar, de seguir, não sei o que, mas infelizmente... É. Nas equipes, massacre da Red Bull, maior ainda, né? Na pontuação 304 contra 228. E o Russell Alien, 15 pontos atrás do Leclerc. Que cara bom, hein, velho? Quem diria? É, realmente... Não, é disparada, a melhor dupla. Assim, quando a Mercedes encaixar esse carro, olha, você ter dois pilotos do nível de Russell e Hamilton. Mas o Rosberg deu uma declaração essa semana falando que o Hamilton odeia perder para o compério de equipe dele. Bola. Que pode ter certeza. Não, mas assim, até o Latif odeia perder. Mas assim, eu acho que o Rosberg, ele adora plantar essas... Todo dia ele fala, ele acorda e dá o bom dia, ele dá o bom dia na padaria que ele vai comprar o pão e ele fala assim, Oi, sou o Rosberg, eu ganhei do Hamilton com o mesmo carro. Ele deve falar isso todos os dias. Mas ele tem que falar isso. Sim, lógico. É isso que ele fez na vida. Mas às vezes ele também dá umas declarações só para colocar meio que pimenta assim no negócio. Se eu tivesse nadado com o Felps e ganhado também na batida de mão, eu também estava me vangloriando. Mas eu não sei, eu não acho que o Hamilton esteja cultivando uma rivalidade muito meio tóxica com o Russell Jadens já não. Eu também acho que ele também. Ele sabe que o carro está... O carro é ruim, né? O carro é ruim. Mas se fosse um carro para ser campeão, aí sim a gente estaria vendo o bicho pegar. Porque o Hamilton, ele odeia esse carro. Então, não dá muito... Claro que o piloto de Fórmula 1 nunca vai estar sentando lá displicente, mas não dá para saber o quanto ele está pushing desse carro, o quanto ele está extraindo desse carro. Porque pensa uma coisa, o cara, o Hamilton com sete títulos, 36 anos de idade, 37 que ele tem, 36, 37 e tal, ele pensa, sim, que ele pode enfiar a cara no muro a 300 por hora com esse carro quicando numa curva em alta e pode se matar. O Russell pensa muito menos isso porque ele quer fazer o nome dele. O Russell pensa ser campeão do mundo. Talvez o Hamilton tenha aí dois déciminhos na manga para quando esse carro estiver realmente brigando pela ponta, aí a gente vai ver. Não é passar pano para o Hamilton, não, galera. Realmente, o que o Russell está fazendo é fenomenal. O Hamilton está devendo sim, mas você vai ter o quadro legal de ver quem é o Russell e onde está o Hamilton atualmente com a idade dele quando você tiver um Hamilton que não xingue o carro toda corrida e que guie com mais prazer. Aí ele vai tirar esses dois déciminhos na manga e aí eu acho que a gente vai ver um campeonato em Mercedes, vamos supor, na hora que estiver brigando com a ponta, nível que foi o Rosberg e Hamilton. Um pouquinho na frente, mudando a corrida, disputando, pau, pau, tal. Não vai ter essa diferença que a gente está vendo agora. Minha opinião. O que seria fantástico, mas só que o que o Russell já fez, a cotação dele dentro da Fórmula 1 pode ter certeza que já é outra. Os outros chefes de equipe estão olhando. Ele sentou no carro e não quer saber de nada. Primeiro ano. Está sendo consistente e está extraindo resultados. A gente pode falar, o Ricardo, que era um baita piloto, sempre foi muito bem cotado, sentou na McLaren e não andou. E aí tinha desculpa, estou me adaptando. O Russell tinha esse ano inteiro para falar, não, gente, estou me adaptando, acabei de sair de uma Williams, não. E quem está falando estou me adaptando, vamos dizer assim, é o Hamilton. Exatamente. Não precisa falar, porque ele é o Hamilton, mas se ele fosse um novato, o que você ia estar falando dele? Ah, esse cara aí já era, tomou. Mas prova realmente, eu sou fã do Russell, eu sou fã da atitude dele, do olhar dele, do comprometimento. Gosta, não me surpreende que ele esteja, quer dizer, me surpreende que ele esteja indo tão bem em cima de um Hamilton, mas que ele é esse cara, não tinha muita dúvida não de que ele iria fazer coisas fantásticas. Agora, odiar perder para o companheiro de equipe, eu vou contar uma coisa para vocês que passa na cabeça do piloto. Quando o piloto toma um pau do outro, que é um carro parecido, igual, sprint race, por exemplo, você vai dormir sempre com aquela coisa assim, ah, mas o pneu dele deve estar melhor. Ah, mas o motorzinho dele tem três cavalos, não é possível. O que eu estou fazendo ali não tem como ninguém fazer. A verdade é que... Quando é o mesmo carro, ou quando divide exatamente o mesmo carro, a unidade, um piloto desceu, outro sentou no teste, o cara toma dois décimos, alguma coisa assim, ou quando é na Fórmula 1 que não tem como no seu carro diferente, aí dói. Aí é um negócio assim, pegou sua namorada. O cara vai mal para casa, vai mal, pode ter certeza. Hamilton sabe que tem os dois décimos na manga ali e tal, mas Hamilton não está nem um pouco confortável com a situação. Acho que o ponto dele estar mais puto, não é assim, Toto, estou andando em oitava, tipo assim, Toto, esse carro é tão merda que eu não consigo nem ganhar do meu companheiro de equipe. Resolve isso aqui, cara. Até porque tem a questão da idade que a gente estava falando, né? Ele já não tem 20 aninhos. Com 36 anos, você ficar passando por esse efeito mola aí dos carros e tal, ele deve falar, mano, eu não sou o Rácio. É que nem ir para a Índia de econômica, né? Exatamente, pô. Você fica 14 horas ali e não dá, pô. Não quer mais. Quantos você tem? 30. 30? Aí, já está na... Daqui a pouco já dá para você dar estrelada aí. Ó, melhor eu vou te falar. Quantas horas você falou? 14. Até Dubai. 14 horas. Você desce, tipo, travado, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É isso. Cara, eu lembro quando a gente faz viagens internacionais com o Jorge Moraes, com os amigos lá do Nordeste e tal, que a gente chega de viagem, tipo, é um voo, sai um voo da Europa que já tem escala, chega em São Paulo, eu chegava moído de manhã, eu falava, vamos para casa, tomar um banho. Os caras ainda tinham que pegar voo de 3 horas para Pernambuco. E a chance da bala ser extraviada nessa é 100%. Imagina 2 de 14, é puxado, puxado. Mas deve ter sido legal demais. Foi legal. Vamos agora para o nosso Tá Rolando. Aliás, vamos falar de MotoGP, né? Na Holanda. E não falamos da Alemanha, Saksenring, vitória do Quartararo, que já está na frente aí no campeonato com uma belíssima dianteira. 172 a 138. Spargaró, 138. Zarco, 111. E cadê esses pilotos da Ducati? Trapalhões, só caem. Tem a moto que talvez seja a melhor do grid e não vão, né? Jack Miller e Peco Banhaia, para mim, a Ducati merecer pilotos melhores ali. A MotoGP ainda tem isso, né? O piloto, permita dizer isso, eu acho que o piloto para a MotoGP é mais importante do que o piloto para a Fórmula 1. Claro que a gente viu o Alonso exatamente na chuva mostrando como é importante, mas aqui é como se fosse chuva toda corrida, né? É tipo isso. Já falei disso aqui, mas se na Fórmula 1 é 30, 70, 30 o piloto, 70 o carro, aqui é 70, 30 o piloto, sem a menor dúvida. E o Jack Miller não renovou com a Ducati, né? Jack Miller, vocês fizeram cara de quem não sabe, mas é isso aí. Cara de paisagem. Cara de paisagem, acho que o Jack Miller vai para a KTM, se eu não me engano. Já vai ter essa vaga. Bajage é a MotoGP, entenda. O Marques está em recuperação, né? Do braço. É. Infelizmente, dá para dizer que não, eu acho que a experiência é a última que morre. Marque, Marque. Não, eu sigo o Marque Marques lá e falou no Instagram. Falou para você. Mandou um direct. Mandou um direct para você. Não, 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 tudo bem. Está bem. Está bem. Ele postou lá que a recuperação está a pleno vapor, mas ele também postou isso da outra vez. Que a recuperação está a pleno vapor, eu acredito, mas se ele cair de novo, acha que prejudica. Então, não sei. Bom, próxima etapa em Assen, na Holanda, onde eu e o Mumu acompanhamos a última vitória de Valentino Rossi em 2017, que corrida bacana. Eu já falei, eu tenho a impressão que MotoGP é igual Lagoa Azul. É toda sessão da tarde, toda semana. Não, toda semana. Parece que tem MotoGP toda semana. Os caras nunca pulam uma. E agora vamos para a nossa programação do Acelerados. Conta aí, Mococa. Amanhã, sabadão, temos etapa 2 de Gerson Campos no Mercedes-Benz Challenge. Eu não mandei o roteiro ainda, desculpa a edição. Vou mandar você que vai fazer, Léo. Tá bom, tá bastante tempo. Léo, fica tranquilo, ele vai contar sobre os problemas intestinais dele no vídeo. Vai dar tudo certo. de cortar o coração. Falaram tanto de mim que eu ia ter esses problemas da Índia, olha lá. Mandou o zico. Segunda-feira, temos uma volta rápida de motores 1.3 turbo, Jeep Renegade contra Renault Duster. Olha, pequeno spoiler, dizer que talvez uma das maiores evoluções de tempo de volta rápida na história no Acelerados é o Duster. O Renegade também. É verdade. Na terça-feira, Gerson Campos no Aceler Classic com a Ferrari japonesa, Mitsubishi 3 no GT. Ficou muito legal este vídeo. Hector que conseguiu o carro, meus parabéns, estava impecável. Quarta-feira, Velozes e Fracassados sobre Saveiro Rocket. Excelente tema, Marcelinho. Muito obrigado. Na quinta, esse compara que o Bola falou no começo aí, Keystone contra Jeep Renegade, 1.3 e na sexta que vem mais um episódio do podcast. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos vídeos que já foram também, grandissíssimo destaque para a nossa volta rápida do clone do Dodongo, para você que não viu nossa homenagem para o Jesse e para o Churastei. Agradecimentos a muita gente, ao Cris da Troféu Estúdio que fez toda a personalização, ao Kaká Closet, nosso parceiro e sócio aqui que emprestou o carro dele, o amigo do Kaká que eu não sei o nome, me desculpe, mas que emprestou uma barraca idêntica a que o Jesse tinha, a toda a equipe que fez isso com muito carinho, galera. que emocionante a gente poder ter feito isso. Falei com a tia do Jesse, a Suzana, ela autorizou a homenagem, ficou muito feliz, compartilhou nas redes dele e a gente só recebeu boas vibrações e boas repercussões dessa homenagem, como era a vida deles, como era a história deles e como aconteceu, como ele chama? Renato, Renato. Renato? Perotti. Renato Perotti, que emprestou a barraca, muito obrigado, Renatão, ficou realmente muito legal. Então, é isso, a gente fez essa volta rápida, o Rubito cumpriu a promessa que ele tinha feito para o Jesse lá. Você pode ler os comentários aqui, gente, Leda. Muito legal. E assim, quem não conhecia a história deles, vale a pena conhecer. Eu estou indo ver um monte de vídeos antigos do YouTube que eu não tinha visto e é o que eu disse lá na hora, quem gosta de carro e quem gosta de viajar tem um pouquinho de simpatia. Eu acho que é um vídeo que resume muito bem o que o Acelerados é. Nós somos os caras que falam de Ford, de Ford GT, de Corvette C8, mas a gente também, a gente fala dos carros, a gente fala também das histórias de quem dirige esses carros e quem está no dia a dia. Eu acho que o Jesse e o Churastei eram o maior reflexo disso. E o Acelerados é isso, galera, é a gente fazer as coisas com o coração e às vezes cair a plaquinha porque a gente está improvisado e vamos assim mesmo e não tem não tem nenhuma maquiagem não. Outro vídeo muito legal que eu vi, Copa São Paulo de kart, show do Rubito andando de DD2. Ah, que vídeo, você que gosta de kart, assiste esse vídeo aí. Meteu um slickão no molhado. Rubinho e Fefo disputando a Copa São Paulo de kart, também arrancadão Ram e Mini, também que inusitado, né? Gostei, gostei. É isso. Bacana, muita coisa legal para vocês verem. Comentários da audiência no nosso Váula de Escaro. Vamos lá, leia vocês. Primeiro sobre o Churastei aqui, a Gabriela Barella falando que é linda homenagem, o Júlio Barros sem dúvida é o vídeo mais emocionante do Acelerados. Obrigado Rubinho e toda a equipe. De nada, Júlio, foi um prazer. E o Daniel Wu falando, Rubinho, seu filho da mãe, sempre admirei você, sempre. Ficava mordido quando alguém zoava com você. Nem você ficava, mas eu ficava por você. E esse vídeo só vem chancelar a admiração pela pessoa que é. Você é merecedor de todas as coisas boas que recebe. Grande abraço Muitos comentários, muitos comentários. E eu acho que o que ficou mais legal é que ficou... Não ficou tipo algo triste, né? Porque como a gente falou, a vida deles foi algo legal, foi algo aventureiro. E acho que no vídeo você e o Rubinho conseguiram deixar essa impressão de não ser um negócio tipo down, não ser um negócio pra baixo, de ser realmente uma grande ode ao que foi a jornada deles. Muita gente falou, é importante a gente falar aqui, eu vi até alguns comentários do tipo, a jornada deles era uma irresponsabilidade, com o carro antigo, aconteceu o que estava na cara que ia acontecer. Vamos lá, gente. Eu acho que a história deles é tão verdadeira porque eles não saíram com um Renegade zero, ou um Duster zero, ou um Commander zero, com uma barraca super nova e com dinheiro na conta pra fazer uma viagem. Eles saíram, e ele já saiu como deu, com o que tinha. E o que ele tinha e o que deu era o Fusca na época. E a história deles é verdadeira. Óbvio que não era o mundo ideal viajar um mundo de Fusca, porque um carro antigo oferece mais riscos do que um carro moderno. Agora, se ele tivesse um carro moderno, talvez essa jornada nunca existiria, porque a vida dele seria outra. Outra, né? Ele tava ali tentando arrumar o carro, ele já tinha passado por um acidente, um susto, e infelizmente a gente não sabe se foi uma falha mecânica, se foi um acidente que poderia ter acontecido com um carro moderno também, poderia ter dado... Mas acho que isso é outra. Poderia ter dado o que deu, a gente não sabe. Agora, o fato é que a história existiu porque ela foi real, e ela foi real dentro desse contexto. Ele não tava correndo, ele não tava fazendo o que muita gente faz aí, arrisca a vida com um carro bom, né? Um carro moderno. Um carro moderno e se mata e coloca outras pessoas em risco. Então, infelizmente, aconteceu esse desfecho aos 48 do segundo tempo, a dois dias deles terminarem a viagem. Então, assim, a história foi verdadeira, é uma pena o que aconteceu e quase deu. Quase deu e não deu, mas ficou uma lição, uma história eternizada. Não, e outra, se a gente assumir esse tipo de pensamento, esse raciocínio, pô, quem não tem recursos não pode fazer uma viagem, não pode fazer uma... Não faz nada. É, não faz nada. Só quando você tá... Você tem que ter dinheiro, tem que ter recursos, só assim você pode... Quando você tá 100% preparado, só... A vida é o que acontece enquanto a gente tá fazendo plano, né? Exatamente. Faz o que te faz feliz. Se você quer fazer a mesma jornada parando em hotel cinco estrelas, faz. Se você tem condição, faz. Se você não tem condição e quer fazer dormindo em barraca, faz também. Conhecendo pessoas. Tipo, faça o que te faz feliz e não enche o saco dos outros. É, é só isso, né? Só não enche o saco do menino pela escolha que ele fez e por tudo que ele tava fazendo, porque é... Claro que a lição... A lição que fica é, se você puder ter mais condição e puder ter um carro mais moderno, com certeza vale. O clássico, ele nunca vai ser tão seguro quanto o carro moderno. A gente sempre fala isso, galera. O pessoal pergunta, ah, o Golf, você vai turbinar, vai fazer track day? Não. Se eu for fazer track day é com um carro mais moderno. Não botar um carro 94 na pista. Não pretendo, né? Você tem condição de fazer de outra forma. Agora, os carros mais antigos, eles oferecem um pouco mais de risco. Mas, como eu disse, a história só aconteceu porque ela aconteceu dessa forma. Então, fica aí uma missão legal. E aqui no vídeo onde a gente mediu o consumo com e sem carga na Honda Goldwing, a gente e o Hector, no caso, o Jonas Bueno Demat falou, façam um teste de consumo com motos de várias faixas de cilindrada. 150, 250, 300, 500, etc. Com certeza, as menores têm um consumo maior ao andar com garupa. Motos até 200 cilindradas, creio que é algo em torno de 15% a 20%. Só para a gente ter na manga uma bela pauta. Podem dar bem mais sugestões também de EC de moto para a gente ir fazendo. A minha próxima sugestão é capacete fechado para os dois. E luva. Capacete aberto. E luva. E luva. Eu concordo, concordo. Mas foi de última hora. Não, mas foi legal. Certo, galera. Este foi mais um Zero a 100 o podcast do Acelerados. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like aí no YouTube se você não é inscrito no Acelerados. Clica aí no botãozinho se inscrever para você receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos aqui toda sexta-feira com esse podcast em vídeo e também na sua plataforma preferida. Valeu, até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho